No Vale do Aço, um homem de 78 anos da cidade de Coronel Fabriciano, ele perdeu quase 40 mil reais. Olha lá, após caiu um golpe, 40 mil reais. O estelionatário usou um aplicativo de mensagens e fingiu ser funcionário de um cooperativo de crédito para enganar a vítima. Ô Marcos, aí não aguenta, Marcos, Marcos, quase 40 mil contas é dinheiro demais, Marcos. Ô Nico, os golpes não param, né? Os estelionatários estão aí ludibriando cada vez mais as pessoas, tentando de toda forma retirar o dinheiro delas. A vítima da vez, a mais recente aqui do Vale do Aço, é esse idoso de 78 anos, morador do bairro Amaro Lanari. Bom, ele recebe mensagens por meio de um aplicativo de um falso funcionário de uma agência, de uma agência de créditos aqui do Vale do Aço. E nessa mensagem, o idoso é informado de que ele precisa proteger a sua conta. E para que esse processo pudesse ir adiante, ele tinha que passar o número da conta dele. Foi nesse momento que tudo começa. Então ele passa o número da conta dele para esse falso funcionário dessa credora, dessa agência de crédito, né? E a partir desse momento, o golpista, ele retira ali da conta desse idoso uma quantia ali de pouco mais de 3 mil reais. E isso foi de formas repetidas, viu Nico? Foi 3 mil reais, depois 8 mil reais. Isso foi só aumentando, né? E foi no momento em que, quando o idoso percebe, foi 40 mil reais, né? Que ele teve ali o seu dinheiro retirado da conta dele. Mas esse valor poderia, Nico, ser muito maior. Por quê? Porque ele estava numa conversa ali, né? Com esse estelionatário, bem tranquila, mandando mensagem para esse estelionatário. A partir do momento em que a filha e a esposa desse idoso intervieram. E disseram, olha, isso aí é um golpe que está acontecendo. E por que você está ali, né? Continuando, conversando, né? Com esse idoso. É golpe? Vamos ligar para a agência bancária e tentar bloquear aí. Porque senão, é mais dinheiro atrás de dinheiro que o senhor vai passando aí para esse estelionatário. Então, o idoso teve a sua conta bloqueada. Porque senão, era dinheiro atrás de dinheiro que esse estelionatário iria retirar aí desse idoso. Mas, portanto, Nico, a gente já até falou aqui no Balanço Geral, né? Para as pessoas ficarem atentas, ficarem mais em alerta. Porque os serviços bancários, geralmente, eles não são feitos aí pelos aplicativos de mensagens e também por telefone. E em caso de dúvidas, entrar em contato aí com a agência bancária. O cliente deve entrar em contato para que não seja aí mais uma vítima aí dos estelionatários. Eu volto com você. É curioso, Marcos, que eu fui pagar uma despesa no Pix, acho que era de ontem, uma despesa pequena de 25 reais. O aplicativo funcionava de jeito nenhum e esse povo consegue pegar os trens e arranca 40 mil. É que pode, gente. Misericórdia. Marcos, Marcos, 40 mil é muito dinheiro, né? Eu sei que são aí dois meses de salário do senhor, mas é muito dinheiro, né? Para a gente que é mais simples aqui, mais humilde, né? Marcos Lessa.